Eiii, meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês, aqui, mano, no canal do Léo Sem Hornet. Exatamente. Né? E amanhã... Amanhã? Amanhã? Mano, parece que amanhã eu vou ganhar minha Hornet, mas vamos ver. Tá, mas o seu Hornet tá aqui, ó. Aí dentro. Calma, calma. Tá aqui? Amanhã o Léo Sem Hornet vai voltar. Meu amigo, é o seguinte, vocês já sabem, ó, vocês já sabem como que funciona. Vai ser, mano, um controle, não pode deixar a bola cair. E se a bola cair, ó, eliminado. Eliminado. E é valendo um chapéu de mais de mil reais. Eu paguei mil e duzentos reais esse chapéu aqui. É um kit boiadeiro de verdade. Ele é de couro de carneiro. É real mesmo, eu paguei muito caro nesse chapéu. Boera pra me falar. Ó, se liga. Ó, mano, vou abrir aqui pra vocês. Olha só esse chapéu, mano. Eu paguei muito caro nesse chapéu. Pera aí, pera aí, parceiro. Pera aí, parceiro. Pera aí, vai sujar. Olha isso, mano. Não, não. Que isso, como assim? Viado, ficou bom no cem. Viado, esse chapéu é pra comprar tipo boi. Tá ligado? Você ir nos eventos. Não é pra o Dom Fazenda. Esse chapéu é caro mesmo. Gostou? Devolve. Mano, eu peguei num tamanho que todo mundo pode usar. Peguei... Como é apertado? Trinta e seis. É, ô. Quarenta e seis. Cinquenta e seis. Cinquenta e seis, cinquenta e oito. Vamos ver se acabou em mim? Mano, perfeito, viado. Perfeito, mano. E eu? Eu sou esse cabelo em mim porque a minha cabeça é maior, mano. Deixa eu ver. Isso, viado. Não, não vou participar, mano. Olha aí, senhor. Tá bom te cabeção que você tem, hein? Dá pra trocar o chapéu. Quando vocês ganharem, lá em Londrina, lá na Pentecost que eu comprei. Mano, mil e duzentos reais ali esse chapéu aqui. Então, meu parceiro, a pessoa que ganhar esse chapéu, mano, vai estar usando o bagulho mais caro de chapéu que vocês vão ver na vida. Deixa eu ver que marca é, que eu não entendo. É dessa marca aí, ó. Você sabe que marca é essa? É o gado. É boa. Mano, pode pegar. Ele é durinho, ó. Pode pegar, pode pegar. Tá vendo? O dourado é bom pra caralho, né? É bom? É bom. Aí, ó. Mano, eu catei, eu liguei na loja e falei assim, eu quero o chapéu mais caro que você tem pra fazer um desafio aqui na fazenda. Então, bora começar, galera? Bora. Bora, bora, bora. Então, dá bola aqui, vou começar. Mas antes, esse vídeo tá sendo patrocinado pela Blaze. Eu vou explicar pra vocês como funciona rapidão. E, bora começar. Deixa eu falar, rapaziada, é o seguinte, mano. Hoje, antes de começar esse vídeozão, eu quero mostrar como funciona o site da Blaze. Muita gente me pergunta, então, bora lá. Primeiramente, você tem que ser maior de 18 anos, demorou, rapaziada? De jogar com responsabilidade. Se você tem e quer jogar na Blaze, clica no primeiro link na descrição do vídeo pra você ganhar um bônus de boas-vindas de até mil reais e também 40 rodadas grátis, meu parceiro. Então, vem comigo, Zezé. É só você colocar o meu bônus, que é Leo2022, que você já vai ganhar, demorou? Lembrando que só válido pelo primeiro depósito, demorou, rapaziada? Então, bora lá. Hoje, eu tô com 5 mil aqui na minha banca. Já tô aqui no site da Blaze. Pra você depositar é bem fácil, só clicar aqui em depositar aqui em cima. E o depósito é feito pelo Pix, rapaziada. Então, esse depósitozinho já caiu aqui, fechou? E o depósito mínimo é de 20 reais, não esqueça. Então, mano, hoje a gente vai jogar aqui o melhor jogo da Blaze, que é o Crash 1, mano. O Crash 1 é sensacional. Ah, não, eu nunca joguei. Como que faz pra jogar? Vem comigo, mano. Vou te explicar aqui agora. Mano, vai começar aqui o jogo, certo? Ó, aqui, ó. Começou. O gráfico tá subindo, tá subindo, tá subindo. Quanto mais ele sobe, mais vai multiplicar a sua grana que você colocou aqui na quantia. Se o jogo crashar igual aconteceu agora, você perde o seu dinheiro. Então, fica atento pra você retirar a sua grana. Bora lá, rapaziada. Tá subindo aqui, então, meu parceiro. Esqueça tudo, Zezéca. Mano, tá 1.3, 1.4, 1.5, 1.6. Tá subindo. Esse daqui, ó, no meio, é o multiplicador da nossa grana. Então, quanto mais ele sobe, mais a gente ganha, demorou? Mano, já tá 1.5. Já tô com 2.600, 2.700, 2.800, 2.300 reais. Mas, ranquei minha grana. Ranquei antes de crashar, mano. Isso aqui é muito bom. Cliquei pra retirar meu dinheiro antes do jogo crashar. Eu quase perdi, mas ganhei. Na minha banca, agora, eu tô com 7.222 reais. E, sim, rapaziada. Esqueça tudo, Zezéca. É pra você retirar sua grana depois que você ganhar, assim como eu. Clicou nesse bonequinho. Clicou em sacar, beleza? O saque é feito pelo Pix. E já cai direto na sua conta pra você fazer o que você quiser com o seu dinheiro. E lembrando que aqui na Blaze também tem um suporte 24 horas por dia. 7 dias a semana pra te atender. Caso você tenha alguma dúvida de como sacar ou de como jogar algum outro jogo. Enfim, mano. Eles vão estar lá pra te dar um suporte, demorou? Então é isso, rapaziada. Bora pro vídeo. Mano, vocês viram como funciona a Blaze. Então, bora começar. Vocês querem que eu jogue com chapéu ou que eu tô guardando? Sem chapéu. Não, não tem chapéu. Eu começo, vai. Beleza, então, mano. Sem chapéu, vou guardar aqui bonitinho. A primeira vale, não? Mano, a primeira não vale. Se jogar errado, pode começar de novo. Tá bom. 3. Pera aí que eu tô guardando. 2. Ó, então vamos explicar as regras aqui, ó. Se você bater a bola e a bola sai da roda, você está fora. Se você chutar a bola na maldade no seu amigo pra ele ser eliminado, você está fora também. Vale maldade? Leonardo, vale maldade? Mano, sem maldade dessa vez, vamos... Por que, ó, rapaziada? Isso aqui, porque já tá difícil. Mas o juiz, então, ele é meritíssimo. Ou ele vai... Vamos olhar todo mundo pra mim ou pro Léo? E o Léo decide. Ou o juiz é meritíssimo? Não, o juiz decide. Eu não mando nesse vídeo, galera. Então, está liberado a maldade. Está liberado a maldade? Tá, dia de maldade. É com maldade hoje. Não, sem maldade. Eu não quero participar, não. É, mano, com maldade é foda, porque daí a pessoa pega, ó, por exemplo. É, não, não, eu já sei, eu já sei. Eu só morrei nisso. Então, intermediário. Perdeu? Perdi. Não vale. Tá. Acho que não vale. Então, bonzinho. Vamos lá. Aí, daí que eu vou seca a bola. Todo mundo preparado? Dois, três e... E está liberado. Renato, manda para Alex. Alex, para Boto. Boto. Gabriel. Para James. Ah, James, perdeu o chapéu de mil reais, mano. Ah, James está fora. Ó, pode iniciar. E você pode reparar, mano, todo mundo está usando bota, mano. Está difícil para caramba. Renato, vem batendo o balãozinho. Guilherme. Fora, Guilherme. Pode voltar a pintar a casinha lá. Renato, manda a bola para cima. Alex. Alex está fora. Vale a maldade? Ó, ou vai sair o Alex, ou vai sair o Léo. É a primeira, não valeu. Renato, manda a bola para cima. Eric tem um karate, Boto BC. Opa, fora, Boto. Não valeu, Eric. Ele chegou a bola lá no meio. Renato, primeiro não vale. Renato está estando assim, ó. Ele é pilantra. Ó, vai, vamos começar. Léo da Rote. Jogou a bola para cima. Vai bater. Opa, Lombardi. Fora, Lombardi. Fora. Se eu ganhar, eu vendo e coloco. É igual o boi que você ganhou. Mano, está afunilando esse bagulho aqui. Vamos ver se vai dar mais do que cinco balãozinhos aqui, vai. É uma só. É bom, né? Então vai. A primeira não vale. Foi nem chorou também, Digo. Acho que foi uma maldade, hein, Digo. Você não deixou eu pegar porque você não disse. A primeira não vale. Então vai, então. Vamos ver. Digo com a bola. Jogou para cima. Léo da Rote, bota do peito. Renato. Léo ainda continua. Gabriel. Para cima. Eric com karate. Fora. Eliminado. Eliminado. Mano, é muito ruim jogar de bota, velho. A bola não vai. Não, é de pé. De jogar de bota. Vai. De bota, Digo. Léo da Rote, batendo balãozinho. De novo para Digo. Digo está fora. Desgramado. Vai ter mais um depois. Não, já era. Não, Digo. Se eu perder aqui, eu vou voltar para você. Mano, olha. Vai, vai de novo. Renato. Para cima. Para o Léo. Levantando balãozinho. Gabriel. De peito. Dominou. Fora, Gabriel. Fora. Mas você mandou muito alto. Renato, manda a bola para cima. Leão da Rote. Eu acho que isso foi maldade pura, viu? Não, eu peguei a bola do Renato. Que é uma merda. É sim, Juiz? Não, foi maldade. Não, não foi. Você chutou muito. Não, eu já chutei. Ele pegou aqui. Não, não vale. Aquela bola estava... Eu volto. Eu volto. Eu volto. Eu volto. Eu volto a todo mundo. Olha o que você fez. Eu peguei a bola e ele pegou. Cada um pega do jeito que pega. Aquela bola... Não, peraí. Cada um pega do jeito que pega. Pai, peraí. Não, peraí. Eu não era meritíssimo aqui? Não, quem é meritíssimo? Não, deixa eu falar aqui. O vídeo é meu. Cala a boca. Essa bola estava impegável, Léo. Eu peguei ela quase aqui no chão, viado. O Renato pegou errado. Eu estou falando com a bola do Rossi. Viado, mas eu peguei ele. Ele pegou certinho. Ele não conseguiu dominar, né? Você chutou no ombro dele. Mas ele pegou. Léo, fora. Ô, louco, valia até agora. Fora. 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 Quem quer repescar? Ei! Quem quer repescar? Ei! Renato, eu vou deixar você escolher uma pessoa. Não, não, não. O que você quer que escolhe? O Alex, escolhe o Alex. Aê! E você, Alex, quem que você quer escolher para repescar? Cadê o Boto? Ixi, o Boto você até... Ah, foi embora aí, ó. O Boto! Vai! Vai! Quem que você escolhe? Você. Aê! Valeu, valeu! Repescou todo mundo, menos o James. Mano, não voltou. Não tem repescar, gente. Nem queria chapéu, né? Nossa, a gente já estava. Agora não tem mais repescar, tá, galera? Tá, então vai. Ô, juiz. Hã? Coloca um filme nisso aqui. Eu estou colocando. Bora lá, Renato. Com a bola, mandou para o Léo. O Léo vai batendo baixadinha. Jogou para cima, mandou para o lado, para o outro, de cabeça, para o Renato. Novamente, para o Léo. Léo, para o Rossi. Rossi, para o Alex. Alex! Pega! Eric! Meu Deus! Fora, Léo! Não, eu peguei o louco, né? Fora, Léo! Não, mano. Não, você dominou, mas... Não, eu acho que essa daí pode passar em drago. Léo, você está eliminado, Léo. Você foi o último a bater, Léo. Ah, isso é desviado, dá bola. Lá para cá, né? Aí você não seria. Ah, mas aí eu desviado, né? E eu me dei um de cabeça, assim, no chapéu. Léo, parabéns. Pode ficar aqui com a galera. Que pescagem! Pô, o Léo foi eliminado. Ah, tá. Isso aí, vamos lá. Bora lá, fecha a roda aqui. Fica aí olhando o Léo, seu vídeo acontecer. Bora, Rossi. Você tá dando o chapéu, mano. Cara, você tá dando o chapéu, você não pode ganhar ele. Bora lá. Renato. Primeiro não vale, volta, tudo volta. Renato, mandou. Novamente. Opa, fora! O cara só olhou para a bola, assim, ó. Eu não sabia que tinha alguém lá atrás, né? Eu não sabia. A bola passou do alcance do menino. Mandou. Novamente. Opa! Boa nada! Três contra um! Dá o Renato contra os três, ó. Mano, a roda. Eu sou amigo, galera. Junt aí. Faz a rodinha, faz a rodinha. Então bora. Renato, pegou a bola. Opa, não valeu. Isso nem vale, Renato. Tá de novo, relaxa. Mas você tá colocando uma série guiada em mim, caramba. Alex, pra cima. Fora, Alex! Temos apenas três participantes agora pro chapéu. Renato, jogou pro... Rossi! Fora, Rossi! Então não é o final, Léo. Ou o Eric Rucarati ou o Renato Garcia. Renato, mandou pro Eric. Vem batendo balãozinho pro Renato. Opa! Vai aqui, né? Não valeu. Não valeu. Que louco. Você sai da frente, ó. Eu perdeu. Eu ia dar pro Eric de qualquer jeito, meu. É dele. Ele tirou, né? Tirei, tirei. Temos o ganhador, rapazão. Aêêêêê! Caramba! Eu ia te dar ajuda. Você é um vilã, viado. Você é um vilã, velho. Um vilã, trae, viado. Vou dar a bola aqui, mano. Eu ia dar o chapéu pra ele, de qualquer forma, mano. Joga a bola aqui pra mim. Caramba, ô servo. Eu to acostumado com ver os desafios Isso aqui foi copiado né galera Quando você não tem criatividade no youtube você vai lá e copia do amigo Dá pra ver que isso aqui foi eu que vendeu esse desafio Corta essa parte Pode deixar Mano então O Eric acaba de ganhar Um papel de 1200 reais Nossa eu não tinha dessa cor Ouro de carneiro Mano olha que louco Vê se cabe Ixi meu coração cabeçudo hein Doação Dá pra trocar Ou dar de presente Tá aqui a notinha Topzera Não vou trocar Troca lá com a Jenny Não sei Gostou mesmo Obrigado Não mas você vai me agradecer Ah você desviou da bola Então foi pra você ganhar Obrigado 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 que você fosse me dar É eu ia dar bem Eu ia dar uma bola aqui Eu ia O Renato veio assim com o Eric na primeira Vai Ele picudou o Eric Não sei como ele pegou a bola E mandou de volta Quer ser rato hein Mano então é isso O Eric acabou de ganhar mano De verdade de 1200 reais Se você gostou desse vídeo mano Já deixa muito seu like Deixa um comentário aí se você gostou mesmo E é nóis valeu falou e fui Fui